Volta pra lá, volta lá, cara Ô, parceiro Bora, bora, sai, sai E agora como é Você é louco, pai Ô, championzinho Siga pra lá, por cima Aqui, ó Será que você é bom? Agora começamos a apresentar a final É championzinho aqui na rua É louco Aqui nós temos dois times Junitos em Prunto Vamos lá time,zus O time azul e o time amarelo E vai começar Bora, bora Agora começou o campeonato A CIDADE NO BRASIL